O Rogério Marinho perdeu a eleição pro Senado, mas a derrota dele não foi completa não, tá? Ele vai assumir a liderança da oposição, ou seja, teremos um bolsonarista raiz aí na liderança da oposição lá no Senado. E além disso, como eu falei, ele mostrou as garras lá pro Pacheco, o que foi uma vitória impressionante. Ter 32 votos, tirar do Pacheco a possibilidade de ter os 50 votos que ele imaginava que teria, né? Impressionante isso. Vamos entender esse assunto? O quão importante é essa posição do Rogério Marinho? Essa notícia foi sugerida por Daniel França, Diego Souza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a eleição para o Senado já passou, a gente viu isso daí, né? E eu falei pra vocês, eu falei que, olha só, foi impressionante o Rogério Marinho ter tanta possibilidade, chegar tão perto de ganhar lá, né? Muita gente fica com essa visão de, ah não, caramba, mas não adiantou nada. É igual você passar o campeonato inteiro e terminar sendo vice-campeão. Pô, não ganhou nada no final das contas, né? Chegar perto, ninguém ganha pontos por chegar perto, né? Ou ganha ou não ganha. E de certa forma tem razão, eu deixei isso claro, a gente perdeu, perdeu uma eleição, poderíamos ter ganho. Mas o fato é que é impressionante isso. O Rogério Marinho, ele não é uma pessoa com tradição na política brasileira, é o primeiro mandato dele. Ele foi empossado senador pela primeira vez naquele dia que ele disputou a eleição. Então ele não é uma pessoa que tenha tanto contato com o resto do Senado, né? O Pacheco foi na primeira legislatura dele, é verdade. Mas lembra? Quando o Pacheco assumiu, quem ganhou foi o Alcolumbre. O Pacheco só assumiu na segunda eleição na mesma legislatura. Por quê? Porque o Alcolumbre não poderia concorrer novamente. Então o Pacheco, é fato, ganhou naquela época, né? Mas justamente porque não tinha a reeleição do Alcolumbre. Nesse caso, o Marinho estava disputando contra a reeleição de um membro do Senado. É muito comum, se você observar a lista de presidente do Senado, o presidente do Senado, quando for presidente, ele conseguir se reeleger. Tem vários casos. Os casos que ele não consegue é justamente quando você tem alguma interferência interna, como foi o caso aqui do Renan Calheiros, que entrou o Eunício Oliveira. O Eunício Oliveira não poderia se candidatar novamente. Ele não foi reeleito. Então ele não poderia candidatar aqui. Aí entrou o Davi Alcolumbre. Repara aqui, o Renan Calheiros duas vezes, Sarney duas vezes. Aqui teve a questão de interino no meio do caminho, justamente porque teve a acusação de corrupção e coisa e tal. O Renan Calheiros duas vezes aqui também. Aqui também teve interino, por isso que deu essa bagunça aqui também. Antônio Carlos Magalhães duas vezes. Então, repara, ou o presidente é reeleito, ou então tem confusão de corrupção de algum destituído e coisa e tal. Ou não ganha eleição. E aí o cara não consegue ser presidente do Senado novamente. E no final, o Marinho entrou na primeira legislatura dele e conseguiu assustar. O PT teve que botar a tropa em campo, teve que voltar com um monte de ministro para o Senado. Teve que fazer um monte de arranjo, prometer cargo para um monte de coisa. Quase que o Rogério Marinho ganhou essa eleição do Senado sem ter nenhuma experiência. E é isso que eu falo. Porque o presidente do Senado é muito importante. A gente de fora fica olhando como coisa de ideologia e coisa e tal. Mas para os senadores, o que eles querem é um bom administrador do Senado. O senador quer um cara que ele possa confiar, que vai votar, vai botar as matérias em pauta. Que vai atender os pedidos dos senadores para resolver problema ali no Senado. Então, em última análise, o presidente do Senado, a principal função dele é essa. É justamente organizar, administrar o Senado. Então, os senadores olham muito esse lado. Muito menos o lado ideológico. O fato do Rogério Marinho. Recém-chegado, ninguém conhece o cara. Ninguém sabe se ele é um bom administrador ou não. O Pacheco, bem ou mal, já vinha de uma administração que pode não ter sido a melhor do mundo. Mas chegou no final. Então, ou seja, o fato dele ter ameaçado já foi realmente um ganho enorme. Você vê aqui o Pacheco falando que não, que as prioridades, o pacto democrático e coisa e tal. Esse negócio todo. Mas esse pessoal está com medo. Essa vitória do Marinho foi muito mais significativa do que transparece para muita gente. E ele agora, como líder da oposição, vai ter um papel fundamental e vai estar muito bem credenciado para a próxima eleição, a presidência do Senado, agora em 2025. Não é isso? É, 23, 24, 25. Em 2025 tem outra eleição para a presidência do Senado. O Marinho vai estar muito bem cotado nessa situação agora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.